As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Dançam uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Dançam uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu sou já vai entrando e a saudade vem atrás Eu sou já vai entrando e a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha que é pra mim viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha que é pra mim viver em paz Fui na casa da morena, pedi água pra beber Fui na casa da morena, pedi água pra beber Não acede, não é nada moreninha, vim aqui para beber Não acede, não é nada moreninha, vim aqui para beber Embora seu pai não queira, que eu me case com você Embora seu pai não queira, que eu me case com você Depois de nós casado, moreninha, ele vai me compreender Depois de nós casado, moreninha, ele vai me compreender Não é ou não é? Coisa bonita